Um touchdown Bora, 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 levanta, levanta rápido Partido Passou melhor Bom Bem chegado Obrigado É, achei que foi bom, eu achei que não lhe acertei, mas pronto Acho que tá, acho que tá, tá um gajo aqui dentro, tá um gajo aqui, tá um gajo aqui, tá um gajo aqui Não, 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 não funcionou, os meus tiros não funcionaram, meu Sai da frente, caralho, vais te meter à minha frente, foda-se Lá baixo, duas vezes aquilo, caralho, time do caralho O que, o que, o que, o que, o que, o que, como é que eu meti à tua frente? Estou a disparar para o gajo, foda-se, eu nem sequer te estou a ver, meu Foda-se duas vezes à minha frente Foda-se, estás atrás de mim, meu, como é que eu meto à tua frente, não estou a olhar para trás, foda-se Explica-me lá isso, caralho Eu comecei a disparar, tu passaste para a minha frente Não, 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 isso é, isso é no teu ecrã, foda-se Gajo a derrar em cima, gajo a derrar em cima Isso é no teu ecrã, foda-se Foda-se, nós precisamos de reconhecimento Eram dois, eram dois Sim, eu sei, não sei onde é que está o segundo, mas está aqui mesmo a pé, suposto Vou ouvir uma Partiu, está dando Está lá mais um Partiu